Música Vibrações positivas, cabecinha de melão Nós é pobre, mas é limpo É gordinho, mas tá lavado Nós é feio, mas tá na moda E mata a cobra embaixo do pau E o pau que matou a cobra E hoje é pouco papo Muito agito, porque tem hoje Hoje, hoje, aqui no programa Tem uma matéria especial sobre a feijoada Musical VIP Que rolou na Fazenda Boa Luz Hoje vai rolar aqui os melhores momentos Do festeja A agenda elétrica tá bombando O canal elétrico só está começando E a partir de agora Atenção senhoras e senhores Pra animar o seu final de semana Pra você que já emendou o feriadão Pra pegar o seu sábado do coração Com vocês As palmas do público presente Assovia, assovia, assovia Banda calcinha, calcinha Banda calcinha preta Uhul! Delícia! Boa tarde, gente! Uhul! Joga a mão pra cima Você aí em casa Sucesso novo! Joga a mãozinha e diz Sucesso calcinha preta Fazendo selfie De um lado o meu copo de uísque na mão Do outro o meu celular Fazendo selfie Selfie Posso sair bebendo Posso aqui as gatinhas Enlouquecem, mamãe! Sucesso novo! Marquinhos, siniguelos e silvão e... A mais gostosa do Brasil Vai ver o parceiro Fabiano! Alô, meu parceiro Marcos! TNT! Suplemento! Academia Flex! Oh, mãe, oh, mãe Vem chegando pra perto de mim Que hoje eu tô bem facinho Facinho Na balada com o bolso cheio Elas piram em mim Enfim Sabaninha se faz E você diz Eu não gosto assim Sim Já bolei com o meu Vou te pegar Vou postar uma selfie Ele estoura Joga a mão pra se medir De um lado o meu copo de uísque na mão Do outro o meu celular Fazendo selfie Selfie Posso sair bebendo Posso aqui as gatinhas Enlouquecem De um lado o meu copo de uísque na mão Do outro o meu celular Fazendo selfie Selfie Posso sair bebendo Colei-me pra ver o meu Olha a selfie da calcinha! Canal elétrico! Meu parceiro Fabião! Oi, Isabela Fernandes! Vai, meu Faguinho no secuador! Oh, mãe, oh, mãe Vem chegando pra perto de mim Que hoje eu tô em paz Sim Fá sim Na balada com você Você não sou nada Em mim Safadinha se imagina você Diz eu gosto assim Sim Sim Já boleiro Já bolei com o meu Vou te pegar Vou passar o seu filho estourar Vai, 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 vai De um lado o meu copo de uísque na mão Do outro o meu celular Fazendo selfie Selfie Posso sair bebendo Posso aqui as gatinhas Enlouquecem De um lado o meu copo de uísque na mão Do outro o meu celular Fazendo selfie Selfie Posso sair bebendo Vem comigo Vem comigo Vem De um lado o meu copo de uísque Lá pra mim O negócio pega fogo, mãe Sucesso novo Calcinha preta Bora, buzeza, meu negão Vagabundo na batera Vamos esquentar, minha gente Quem gostou dá um gritar Daqui a pouco vou bater um papo com o Bel Com a Aninha Vou bater um papo com a Michelle Com toda a banda Porque eu quero saber os novos apelidos Sempre que eles estão aqui A gente traz alguma novidade Alguma armação ilimitada Dessa banda querida Agora eu vou falar do Stanza Claro Vamos falar de uma marca do segmento econômico Da construtora Selle A Selle Que oferece empreendimentos de qualidade Em excelentes localizações Com condições de pagamento Que cabem no seu bolso Imóveis Construídos na medida Para a sua família Isso é o que vale É você ter a tranquilidade Você ter a confiança De investir o seu dinheiro E saber que tem a data certa Para receber o seu imóvel Investir no imóvel Não é brincadeira É o dinheiro que você guardou Para você realizar aquele sonho E o seu sonho Com a credibilidade e assinatura Dessa grande empreendedora Dessa grande empreendedora Que é a Selle Então está aí Stanza Para você Acesse agora O site E você fica por dentro De todos os novos lançamentos E empreendimentos Da Stanza Que tem sempre o imóvel Na medida certa Para você e a sua família Está aí o repleto Com dois e três quartos Com suíte Varanda Tudo isso Olha 32170452 Estanza Para você .com.br Estanza Construindo na medida certa Olha O canal elétrico Está sempre Conferindo Tudo que rola Nos melhores eventos Da cidade E rolou A feijoada musical A feijoada VIP Lá na Fazenda Boa Luz E o Davidson Vocalista Da banda Sambazinho Que esteve semana passada Aqui Ele foi o nosso repórter Por um dia E você agora Vai acompanhar Com exclusividade Essa matéria Que ficou muito legal Com vocês Repórter Elétrico Por um dia Roda aí Música 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 Estou aqui, repórter por um dia do Canal Elétrico E justamente me mandaram para entrevistar ele, o mestre, meu amigo Meu amigo? Uia, meu amigo Jorge Aragão, nosso mestre Mestre, fala um pouquinho sobre o show, sua vinda aqui a Aracaju, Sergipe, mais uma vez Então eu vou dividir com você a responsabilidade de fazer alguma coisa Porque também é a primeira vez que eu venho aqui na Boa Luz Primeira vez que vou participar também de uma feijoada Então nós estamos estreando os dois, né? Estou muito feliz Primeiro a Marlene já tinha dito, já sabia através do meu produtor, o Douglas O quanto a Marlene estava vivenciando esse lugar O quanto estava colocando todas as energias aqui e o profissionalismo E aí eu, assim que eu cheguei, fui conhecer o Marreco Que eu não sabia uma figuraça, uma pessoa assim do bem E nós começamos a conversar, assim que vim do aeroporto Mas veja bem, toda uma expectativa em cima De posicionar o meu trabalho, que já tem tantos anos, né? Mas às vezes cada lugar é um detalhezinho diferente do outro, né? Eu nunca sei muito bem aonde o meu repertório está estabelecido Está bem divulgado ou não Embora eu saiba que todo o trabalho meu São os músicos de cada cidade, de cada lugar, de cada estado São eles que mantêm vivo o meu repertório Então só isso já é alguma coisa que eu fico muito feliz, né? A gente tem que se dar por feliz por saber que tem tanta gente cantando sua música por aí afora Que bom, que bom Mas uma curiosidade Seja bem-vindo a Sergipe mais uma vez Uma curiosidade minha Uma música do seu repertório que você mais gosta Sua? Papel de Pão eu amo Diga aí uma sua Mas não tem assim Parece brincadeira Normalmente as músicas que mais me tocaram As que mais chegaram perto de mim não foram as que mais tocaram Não? Não, sempre foi uma música que tocou menos e tal Mas ela dizia mais naquele momento Mas a vida da gente, enquanto autoral, é assim, é toda fatiada Então uma música representa uma época Uma representa um tempo, um estado de espírito Uma vontade que você tinha de viver aquilo ali e acabou registrando Então, se eu disser da primeira música que foi Malandro Que foi a Ossofato que gravou E essa música tem 47 anos que eu compus Então você vê Eu consigo cantar e ela ser uma música como se tivesse agora Se tivesse gravado agora Jorge, muito obrigado Uma honra, uma honra estar aqui com você Obrigado Bom, repórter por um dia, Davidson Sambazinho Fabiano, com você Aí foi a matéria no parque, no hotel Parque Boa Luz Essa grande feijoada que veio pra ficar Um beijo pra todo mundo aí Marlene Matos, um beijão pra você Tá comandando aí esse parque Boa Luz Que olha, no verão vai ser pequeno Pra tanta criançada, tanta família se divertindo Eu vou passar o final de semana agora com minha família lá no Boa Luz Vamos agora lá no JFC Vanessa, quero ver as novidades Roda! Olha Fabiano, estou novamente aqui no JFC Trade Center E a loja da vez é a Catley Joias Uma joia sempre é marcante, eterna e revela sensibilidade A Catley Joias fica no JFC Trade Center Tem uma grande variedade em joias em ouro e prata Alianças, anéis de formatura Além de semi-joias com pedrarias naturais Aço, peças banhadas a ouro e relógios de diversas marcas e modelos Venha para a Catley Joias O brilho que você tanto procura está aqui Catley Joias, uma joia preciosa aqui no JFC Trade Center Falou! Vanessa! Um beijo pra você e muito obrigado aí Vamos falar aqui com o Bel, tudo bem com você? Boa tarde, pra ter uma melhor hora Como vai você assim como eu, pessoa comum, filha de Deus? Bem, graças a Deus Dê que é uma honra estar de volta no seu programa Como eu estava falando aqui em off, gente Primeiro programa de televisão que eu fiz Foi o Canal Elétrico Me deu muita sorte, comecei com o pé direito Foi o Canal Elétrico E depois desse vieram muitos pra isso Foi a Banda Cintura Fina Foi a Banda Cintura Fina Mandar um abraço ao seu Nelson, meu grande amigo Nelson Nascimento Um abraço aí Convidar a Banda Cintura Fina pra vir também aqui no nosso programa Verdade, banda muito boa Ana Aninha Meu amor, que saudade que eu estava de você Você é item, então a gente não paga um pro outro, tá tudo certo A Michele também aqui Eu sigo todo mundo no Instagram, viu? Verdade, verdade Sempre que tá lá curtindo a gente também Aliás, eu quero agradecer o carinho da mensagem do dia do meu aniversário Que você mandou pra mim Vocês merecem Essa semana eu tava mexendo no Instagram Aí eu sigo a Banda Calcinha Preta, todos E sigo o Bel, aí tá o Bel lá Projeto Monstro 2017 E Fabiano Aí ele malhando Projeto Ser Monstro E nesse instante eu peguei aqui no braço dele Eu falei, Bel Rapaz A galera falando que era Era foto-choque, ó Rapaz É só uma semana de malhação, viu? Tá ficando bom Tá ficando bom Se for malhar com dor de barriga, você tá ruim, meu amigo Isso aqui é suplementação TNT, meu amigo Marcão Vamos cantar com você Olha lá Banda Calcinha Preta O hino do Farris Você não vale nada Puxa, vagabundo A mais gostosa do Brasil Ao vivo Eu gosto Em casa, mas gostou Canal Elétrico Meu amigo João Paulo Viva o lá Viva o lá Que sou minha vida Esse sentimento não tem explicação Tô fiz em quase tudo Tentando te esquecer Vendo a hora morrer Não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata Boca a boca é de banquilo Um dia eu lhe tiro de vez o meu planoção Aí já não lhe quero A comida é o vírus Agora levanta do sofá Levante a sua mãozinha e faz assim, ó Viva o frio! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver Belzinho sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era... Vai Belão! Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria... Jogue a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Cap Bass Esquitou tudo Nas Elícias Canal Elétrico Você não vale nada, bate na palma da mão Bate na palma da mão Fabião! Tudo que eu queria... Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria... Ei! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Papiando atrás de mim Eu quero ver você sofrer, safado Só pra deixar de ser Segura assim, ó Eu vou fazer você chorar, se humilhar Atrás Com você não vale nada Que negócio é esse, rapaz? Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber Na minha frente Você não vale nada, mas eu gosto de você Beba, beba, calma, Belzinho Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria É, 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 é A mais gostosa A mais gostosa pra você Que que é eu? Ser calcinha preta De Aracaju, Sergipe, para o mundo Show Meu amigo, hoje é dia de queimar as calorias Totó Hoje Tem que assistir o programa em pé Negócio de um sofá não dá certo Tem até uma confusão aqui agora, né? Você viu aí? Só porque ela veio dançar um pouquinho É porque ela não vale nada Mas eu gosto também de vocês Eu não posso olhar de lado Que ela já vai se estragando em você Vai entregando a todos, né? A música, você não vale nada Tem que contracenar, ensinar Ainda bem que ela não quer mais dar o leitinho Música que foi, inclusive Apresentação ao lado do nosso rei Roberto Carlos Então, eu acho que Às vezes eu falo isso no show A galera, poxa, porque o hino tem tanta música bonita Por tudo que ela representa, né? Claro A música que alavancou, sem dúvida nenhuma, o nosso forró Ganhamos todos os prêmios da música popular brasileira Inclusive, mandar um abraço pro Safadão Que esse ano tá participando dos melhores do ano Né? E a gente já ganhou esse prêmio Então, é muito bom ver outra banda de forró aí Participando Desejar sorte e pedir pra galera de Sergipe Votar no Safadão, que é o nosso representante, né? O Nordeste é maravilhoso Eu sou baiana, eu sou de Paulo Afonso, aqui pertinho Ah, cá minha linda É nada Mas, Fortaleza É o momento Me contem Mas eu sou assim, igual cigano Adoro, adoro tá aqui hoje, amanhã ali Viajando Daqui a pouco a gente vai conversar Eu, com você Vamos conversar Possuo medo Olha, só com vocês agora, nossa querida MDA Claro Olha, na semana passada Aconteceu um evento O sempre querido Sr. Acácio Ele aí, ó Recebendo o título de cidadão aracajuano Olha aí Foi, ele recebeu toda a sua família Veio a MDA que já está instalada em vários Olha aí, o presidente Vinícius Porto, né? O cabeção, olha lá o cabeça, botou o terno Quase não entra, mas entrou Tá, beleza? O presidente entregando o título de cidadão honorário Título de cidadão aracajuano Por seus empreendimentos, pela geração de emprego, de renda Por acreditar em Aracaju Por estar realmente investindo na nossa cidade Agregando valor, agregando Olha, mar menino, mar menino O sério, né? Isso aí, quando tirou o terno, fez Vixe, que sufoco Ele aí, sempre levando a alegria e as vibrações positivas E nós queremos, em nome da família, né? Canal Ele da TV Olha o Sr. Lorival Olha aí o José Valdo da MDA Ao lado da sua digníssima primeira-dama Todo mundo lá presente Para prestigiar o Sr. Acácio Parabéns ao título de cidadão aracajuano Agora, de fato, que sempre acreditou E tem muitos anos que já tem sua moradia Suas empresas aqui na nossa cidade Falar da MDA, você já sabe, né? Sua obra não pode faltar Uma empresa que vai lhe dar qualidade Nas instalações elétricas, hidráulicas Seja ela residencial ou industrial Estou falando da MDA Empresa especializada em instalações, montagens Que vai deixar tudo Tudo muito, muito, com muita segurança No seu empreendimento Empresa de responsabilidade com a natureza De desenvolvimento humano A MDA é sinônimo de qualidade E se tem MDA, pode confiar Tá beleza? Quero trazer promoção Galera tá em casa Cabeça tá falando Eu quero é promoção, cabeça Eu quero ingresso 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 pra curtir Bel Você já tá curtindo o Bel da calcinha aqui Vai curtir o Bel Marques Só com as antigas O cara vai chegar no Coma Movit Bar Vai tocar três horas Pra você reviver os grandes momentos Da banda chiclete com banana Bel Marques vai botar pra arrepiar Vamos ter ainda forró ativado E você vai mandar o seu vídeo Cantando uma música que marcou a sua vida Seu coração Do Bel Eu vou levar pra área VIP E ainda vou levar você pra tirar foto Com o Bel Marques Exatamente Você vai ganhar o ingresso Com acompanhante Pra área VIP E ainda vai lá no camarim Vou levar você pra tirar uma foto Com o Bel Marques Tá bom pra você? Comece a mandar os seus vídeos Logo, rápido Pra nossa TV Atalaia Pra que a gente Detone essa grande promoção Bel Marques Só com as antigas Forró ativado Com a noite Pra recordar Vai com o Banese Claro Tô agulitando aqui no ponto Você pode comprar com o Banese Banese Card Você compra dois ingressos Até dois ingressos de inteiro Com 50% de desconto O Banese é o clube mais Tá detonando Você pode garantir o ingresso Do show do Bel Marques Com muita facilidade Você pega aí o clube mais Tá, ó Orientação médica Assistência nutricional Psicológica Até 50% de desconto Cinema Parque, teatros Clube mais Banese Acesse agora o www.banese.com.br Barra Clube mais E faça parte Do clube mais Banese Não é só um clube de vantagem É muito mais Estamos em mais de 5 mil Estabelecimentos Credenciados E com descontos Até de 60% Banese é conforto A inovação É segurança Bem-vindo Ao novo Banese Eu não vou perder a oportunidade De segurar a nossa audiência Que já passaram aqui no ponto E nós estamos Graças a Deus Liderando a audiência A licença Pé no chão Humildade Do cabeça Mas é palmo Mas é limpo Mas com vocês Banda Calcinha preta Assim como eu Comecei minha carreira Aqui no seu programa Quero lhe pedir licença Agora para lançar A nova música Do trabalho da Calcinha Preta Essa música Primeiro programa Que vai ser Exclusividade Exclusividade Hoje aqui no Canal Elétrico Ninguém ouviu ainda Você pode ligar já Para a sua rádio preferida Atenção E pedir a nova música Primeiro programa De televisão Que será lançada A nova música Da banda Calcinha Preta Agora aqui Na TV Atalara A paixão Voltou A TV Atalara 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto